E no interior do estado, uma mulher morreu após cobrar o aluguel vencido. O autor do homicídio era o próprio cunhado. Além desse caso, Bruno Pinheiro tem outras informações na Ronda Policial. Simone morava em Guarantã do Norte. Saiu da casa onde morava e alugou para o cunhado e foi morar em uma outra cidade. Após meses sem receber aluguel, ela volta com o esposo na casa onde morava. Eles fazem uma confraternização. De repente, na madrugada, uma discussão por motivo da cobrança do aluguel. O cunhado começou a agredir o irmão. A Simone, na tentativa de defender o marido, entra no meio. Mas acabou sendo esfaqueada e morreu a golpes de facão dentro da casa em que ela alugava. A polícia foi chamada a corpo de bombeiros, mas nada pôde ser feito pela vida de Simone. Horas depois, o cunhado acabou foragindo. Durante esta madrugada, a polícia encontrou o homem que matou Simone. Pelo motivo da cobrança de aluguel, a polícia quer saber se ele realmente estava arquitetando essa confusão, um desentendimento dentro da casa da família. Simone tinha 37 anos e morava sozinha antes de conhecer o seu atual marido. A ação foi em um supermercado de Jaciara e durou menos de meio minuto. No vídeo, uma criança aparece ao lado do caixa de atendimento. Após a criança entrar no estabelecimento, dois homens armados chegam anunciando o assalto. A criança assiste de perto toda a movimentação. Ao lado de fora, um terceiro criminoso dava apoio. Na fuga, os homens levaram todo o dinheiro que estava no caixa. Horas depois, um criminoso foi identificado pela polícia e detido no Jardim Aeroporto, em Jaciara. Os outros dois comparsas seguem foragidos. Ainda na região norte do estado, a polícia investiga uma ação criminosa. Várias lojas que foram incendiadas. Essa câmera de segurança mostra o homem apontado como um criminoso que atiou fogo em várias lojas durante uma só madrugada. Ele sai correndo, olhando para trás. Segundo a polícia, durante a ação, ele acabou se machucando. E pelo menos cinco quarteirões após o incêndio, a polícia encontrou marcas de sangue. Mas o homem não buscou atendimento a nenhuma unidade médica. Até agora, ele não foi identificado. Esse estabelecimento ficou totalmente destruído após o incêndio. A polícia investiga se o homem agiu sozinho ou se outra pessoa deu apoio durante a estação, na madrugada, que assusta a área comercial do município de Itapurá. São essas as informações do setor policial do interior do estado. Camila?